Na minha família, cara, meus pais me proibiam de ir pra Disney. Você sabe que tem uma Disney em Paris. Sim, é a Euro Disney, né? Euro Disney. E eles me proibiam de ir lá. Porque pra eles, pros meus pais, que são uma família mais tradicional da França, esse é um símbolo de baixa cultura americana. Caralho! É isso, cara. É igual... Sabe o que é a França? McDonald's também. McDonald's também. Eu fui no McDonald's na França acho que duas vezes na minha vida. Agora eu entendi. Porque ainda eu fugi de lá, ainda eu fui clandestinamente, como se eu fosse comprar maconha, entendeu? Senhoras e senhores, esse sim é um... Esse sim. Esse? Quando não é, eu falo. Mas esse é um dos achismos mais esperados por todos os tempos. Uma coisa que você faz é, quando não é esperado por todos os tempos, você não fala. Mas esse é. Esse é. Esse é porque rende, assim, rende vingança, Marcão. É? É. Zidane. Ah, filho da... Você tá entendendo? Nossa, cara. É um babaca que tá aqui na nossa frente. Babaca! Você também agora tá babaca. É babaca. É. É, é... Tá filmando, né? Já tá. É, só avisar, eu tenho mais 20 minutos pra gravar. Tudo bem. E eu acho curioso que você tem um relógio cerebral. A França tá tão avançada que eu olhei e falei assim, são 25 minutos. É pelos pelos. Cara, tu não conseguiu... Podia ser celular pra dar uma enganagem. Sim, sim, sim. Você podia fazer assim, ó. Peraí que tão falando aqui. Mas você fez um relógio que não existe. A produção pediu pra eu fazer essa piada. Ah, entendi, entendi. Mas eles nem deram risada, velho. Sim. Agora sim, mas já era. Não adianta mais. A piada tem uma entrega, né, Maurício? A piada tem que ter uma entrega. Inclusive, cara, foi engraçado porque eu peguei uma conversa do seu diretor de produção que tá aqui atrás das câmeras. Sim. Com o assistente. Eu acho que eles não sabiam o que eu tava escutando. E o cara falou assim, aqui a gente não convida esses caras muito famosos. Aí é tipo, vai surgir pessoal francês assim, mas é engraçado, entendeu? É isso mesmo. Eu me senti humilhado, cara. Bem-vindo ao meu canal. Se você tá aqui, você já sabe que você é um merda. Esse é o assistente. E agora, uma porrada de cara de você assistindo. Caralho, será que... Caralho, velho. Porra, tá o Cortella em casa. O Cortella, cara. Eu acho que eu sou um merda, tá ligado? Caralho, eu sou... Ela tá puto, velho. O Naldo, tá caralho. Porra, eu chorei com o cara lá, porra. Se for pra ouvir que eu sou um merda, não precisa nem sair de casa, velho. Não tinha vindo que eu sou casada há 12 anos, cara. Com uma brasileira. É. Ah, então você ouve isso muito bem. Todo dia. Eu só vou falar. Senhoras e senhores, tá vendo aqui embaixo, aqui na descrição, tem a linha do tempo. Eu vou começar com... É Paul Cabanas. É isso? Cães. Paul... Qual é o seu nome? Não é o francês, é um croata. É raro a pauta. Não, se quiser pronuncia a brasileira Paul Cabanas. Paul Cabanas. E em francês? Em francês é Paul Cabana. Imagina se vale a caba, né? Nada a ver. E cannabis. Paul Cannabis. Eu ouço isso o tempo todo. Eu sei, a gente não vai fazer essa piada, Cannabis. Me deixa bem bolado, inclusive. Boa. Começar com um trocadilho é uma coisa boa. Eu gostei dessa. Descontrair um pouco todo mundo. Esse cara é legal. Esse cara é francês que sorri e é cheiroso. Não, isso... Cheirou, você não testou ainda. Vamos falar disso. Todos os achismos. Francês tomar banho, queijo, zidane, pão francês. Todas as idiotices estarão aqui. Nessa linha do tempo você pode passar o mouse, você vai ver o que vai ser falado ou não. Você já tem um spoiler do que vai ser feito. Você escolhe o caminho que você quer percorrer e agradecer a Insider, que é a nossa patrocinadora. Agora, graças a Insider, temos um francês na nossa frente. Muito legal. Insider, você que está chegando agora. Roupas com tecnologia. Temos uma linha. Temos? Porque eu faço parte da Insider. É verdade. Temos assim, cueca, bermuda. Você é social? Praticamente. Eu só uso o Insider. Sabe quando a camisa está amassada, você põe ela e desamassa? É isso. Mostra aqui, Pedrão. Essa é manga comprida, Maurício. Modelo novo também. Chegou a coleção manga comprida. Sensacional. Eu vou te dar um presente, cara. Você vai levar para a França. Eu imagino que você já... Mas você sabe que eu tenho... Para levantar a bola do patrocínio de vocês, eu tenho camisetas do Insider. Mas você comprou com o cupom Maurício12? Com o cupom Maurício12 você tem desconto, senhoras e senhores. Está aqui na descrição. Pô, você já comprou? Você já tem várias? A gente pegou uma P só de sacanagem. Uma quê? Uma P. Não, mas você vai gostar. Obrigado, meu amigo. Vamos começar com uma pergunta. Foi nesse olho há cinco minutos, já estou chamando de amigo. Isso é muito brasileiro. É, você é meu amigo e ganhou da gente, mas vamos lá. Está aí. Pô. Maravilha. Primeira pergunta. Essa coisa do banho, que a gente sacaneia o francês. Qual é a história? Que falam que francês não toma banho e por isso que inventaram os melhores perfumes. Isso é achismo? Isso é verdade? O que é? Qual é a história do banho? Mas é que o brasileiro toma muito banho, Maurício. Ah, é o contrário. Foi comprovado que o brasileiro é o povo que mais toma banho do mundo, sabia? É quente, será? Que é por causa disso? Sim, porque é quente, vocês têm essa cultura que eu acho que vem dos índios. Mas eu estou sempre preconceito, até tenho amigos que tomam, eu estou com respeito, assim. É, legal. Mas você é casado com uma brasileira que faz gastar a água de uma forma como você nunca viu na sua vida anteriormente, seria isso? É. É. Quantos banhos você toma por semana? Ele ia falar por dia, mas ele mudou a... É, eu já falei, a sua esposa fala assim, pô, tem que tomar banho, estamos no Brasil... Se eu for fazer amor ou sim? Porque são duas contagens diferentes. Maravilha, vamos falar disso, vamos falar disso. Imagina que você casou com ela, por ela ser brasileira e você conseguir fazer muito amor, diferente do que ela na França ou não. No primeiro mês foi bastante mesmo. Sim, bem-vinda a uma mulher brasileira. Depois você casa... Você é casado também? Sou. Com a sua... Brincadeira. É. É... É... Sou casado há 19 anos. Ah, é, com a primeira mesmo. Não, não. Casou várias vezes? Não, não. Não, é o primeiro casamento, mas ela não é a primeira mulher que eu tive, entendeu? Não, sim, mas casado. Casado, sim. Não, eu não tô subentendendo se ela era virgem quando você conheceu a sua esposa, mas digo, de casar assim em cartório e... Sim. E ir almoçar na casa dos pais e tal. E dividir a conta... E o cachorro, então. E o cachorro, e ser triste. Sim, primeira vez. E você é o seu primeiro casamento? Primeiro casamento. E foi com uma brasileira? Eu trouxe pra não ser o último, mas minha esposa não quer divorciar, não. Você já tentou? Tá bom. É... Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Quantidade de banho? Eu gosto muito da minha esposa. Quantidade de banho? Eu quero servir banho. Quantos banhos você toma por semana? Pode jogar real. Não, eu tomo, mas é que às vezes acontece um negócio chamado frio. Ah, mas tu não... Pera, 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 pera. Não mete, você tá no Brasil. O Brasil é 50 graus a mais do que qualquer coisa na França. Ah, que mentira. E ele reclama depois que os gringos têm esse preconceito com o Brasil. O que é que é que é? Não é preconceito, é artismo. A gente tem em São Paulo. É artismo, é artismo. É a forma politicamente correta de eu ser preconceituoso. Entendeu o que eu fiz? Não é preconceito, é intuição. Exato, exato. Não é preconceito, é defesa. É defesa. Não, mas assim... Então, agora eu vou te responder de maneira séria. O brasileiro, eu acho que ele toma o quê? Uns dois ou três banhos por dia? Ah, não. Não, um por dia. Olha o Marcão. Um por dia. Não, dois, dois. Um antes de sair do trabalho. Não, não, não. A galera que está assistindo, que está de região bem quente. Vamos fazer uma média. A média... Dois, dois. A média é dois? Dois por dia. Em lugares mais quentes, com certeza dois por dia. Ah, pode ser. Mais que isso, mais que isso. Mas aqui em São Paulo, vocês acham que é dois também? Mas Maurício... Eu tomo um. Mas não no inverno. No inverno vira um. Só que tem um negócio que aqui, eu percebi que... De fato, agora eu vou te responder sem a zoeira. É que vocês tomam muito mais banho que a gente, mas também vocês tomam banho que é um banho refrescante, que não existe, é um conceito que não existe na França. É, por exemplo, no verão, está um calor dos infernos aí. E aí vocês entram, jogam uma água e saem do banho, não é? Vocês não se ensaboam assim toda hora. Ah, é uma ducha. É uma ducha. Mas já aconteceu de eu tomar quatro duchas no mesmo dia, porque às vezes é muito quente, está muito quente. Ah, mas assim, mas lá na França é uma coisa assim, uma vez por semana? Existe isso? Não, isso é mentira. Não mais, não mais. Não mais. É, mas era dessa... Porque a piada chegou lá. Estão falando da gente. Pessoal do mundo aí. Pessoal do Brasil descobriu. Era uma coisa das gerações antigas, da geração do meu vó, do meu pai, porque tinha... Teve vários fatores, teve a guerra, teve o racionamento de água. Nos prédios antigos tinha um banheiro por andar. Então isso também não facilitava. Outros motivos, durante muitos anos a água na Europa, ela transmitia doenças. Você podia pegar... Porque tinha muitas fezes, né? É, exatamente. As coisas todas. Então tudo isso foi gerando essa cultura de tomar pouco banho mesmo. E também tem uma coisa cultural, que você se importa muito com o cheiro. Se você for, por exemplo, pra cama com um brasileiro ou brasileira, se você percebe um pouco de cheiro nele, você fica com muito nojo. O europeu não tem tanta essa coisa, não estou dizendo que a gente fede pra caramba também. Mas o cheiro corporal é uma coisa que não é o grande demônio, entendeu? Eu acho que talvez seja pelo fato de ser quente, né, cara? Acho que o calor faz o cheiro ficar mais forte. Talvez tem isso, talvez tem isso. E lá, e talvez por isso que vocês têm o melhor perfume, né? Que é quase como pra compensar... Dizem isso. Mas vocês têm um excelente também, é o Jequiti, cara. Você gosta do Jequiti? Não, era a mazoeira. Tá, só pra entender até onde é a mazoeira. Eu acho que era sério. Mas eu queria saber, você já cheirou, você que é um cara que... Eu já cheirei, já cheirei. Viva em São Paulo, cara. É verdade, verdade, verdade. Aí tá aí, explicado por que ele veio pra cá. O perfume, o perfume francês, todo francês ele é meio, entende de perfume ou é uma coisa meio achisma, assim? Você entende de perfume? Não, isso daqui é um trem, você sabe tudo. Não, 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 não. Você não tem? Não, gente, o Armando... Nem perfume, nem vinho e nem todo francês sabe cozinhar, inclusive. Uma vez eu tava na casa de alguns amigos e eu não sei cozinhar. E eles falaram, eles falaram, agora o Paul vai fazer uma receita pra nós, Paul. Umas crepes franceses. E eu fiquei sem graça de falar que eu não sei cozinhar, porque ele ia quebrar o charme. É quase como eu não saber roubar. Eu imagino como deve ser ruim. Maurício vai ajudar a gente ali no mercado. Eu falo, cara, eu não sei. Ou tu vai jogar uma pelada na França e é um puta ruim. É muito ruim. Ia ser horroroso. Isso ficaria... Eu fico com isso. Um brasileiro que não sabe jogar futebol. É, o brasileiro vai jogar bola fora do país e ele tem uma responsabilidade. Tem. Ele não pode ser um idiota. Não pode ser qualquer... Ó, vamos falar aqui. Pessoas que saem do Brasil, vão pra fora, não joguem bola se você não foi aprovado em algum lugar. É, é. Porque pega mal pra caralho pra gente. Porque os caras chegam e falam, mano, futebol... E você mulher também. Se você é feia, não sai do Brasil. Exatamente. Não fode essa imagem. Porque Maurício, hoje em dia, é um TikTok que fodeu com a nossa representatividade. Cara, eu conheci uma brasileira e caralho, eu não quis transar. Tá louco. Tá louco. Fudeu, eu fui cancelado. Nossa, Deus que me livre. Fui cancelado, Marcos. Mais uma. Eu gosto muito desses caras que, igual o Maurício, que estão nem aí pra cancelamento politicamente correto. É muito engraçado isso. Não, ele tá aí o tempo inteiro. Ontem eu assisti um show do Danilo Gentili também, ele fala umas coisas no palco, você fala, meu, eu sabia que esse maluco é livre, mas tipo, ele tá nem aí. Isso é bom, cara. Só pra explicar, o Paul é comediante também, tá fazendo comédia de stand-up aqui. Muito bom. Não parece, mas realmente eu consigo fazer piadas assim. Tem provas registradas. Não, ele é bom. Ele nunca me assistiu, mas obrigado pelo... Não, mas o jeito de você falar aqui, já sei que você é bom. Se você fizer sete piadas de Osasco, eu vou achar que você é ruim. Mas você é bom. Falou o cara que acabou de falar sobre a mulher brasileira transar, velho. Ih, ele mostrou que é bom. Guerra de piada, guerra de piada. Agora vai tomar no seu cu, porque aqui é Brasil contra a França, e a gente no futebol tá perdendo na comédia, não. Você também, vai tomar no seu merci beaucoup. Se loucou, velho. Exatamente. Tá vendo? Se loucou. Tamo junto. Vamos lá, francês. O que que você... Você se apaixonou por uma mulher brasileira, a coisa tá legal. Não, falei que eu casei, não que eu me apaixonei. Entendi. Agora, se você se apaixonasse, você não casaria, exatamente. Exatamente. Você tá casado com uma mulher brasileira, e o que que você percebeu nela, assim, que você fala, mano, é difícil. É diferente. Que a mulher francesa tem, que a brasileira, a família... É, eu vou te falar, o que eu vejo da mulher brasileira, o que eu vejo da mulher francesa. A mulher francesa, geralmente, ela tem elegância. A mulher brasileira tem sensualidade. Qual a diferença da sensualidade pra elegância? Isso explica que você tem um podcast de quinta categoria, velho. Exatamente. Você não entende a diferença. Eu sei. Você sabe? Eu sei. Eu tô querendo saber, eu não sei. A elegância é o seguinte... Pô, mas não tem nada a ver, cara. A elegância é, por exemplo... Tô parecendo um puta idioma arrogante agora. Tô adorando. Não, a elegância... Eu me refiro à... Eu entendi, já. Mas eu quero ver você se fodendo também comigo. Não, porque você falou que era muito simples. Eu tô querendo saber. É verdade, é verdade. Eu só quero você que eu falava. Dois minutos tentando explicar. Exatamente. Nesse momento, está trend topic. Pô, francês. Né? Não, mas digo, por exemplo, a mulher francesa sabe se vestir. Ela vai ter uma discreção, uma... E a brasileira sabe tirar a roupa. Uma delicadeza. Não, não, não. A brasileira, ela tem, assim, esse carinho, essa feminilidade, essa coisa muito de sorrir. É isso que eu falo sensualidade. Não tô nem falando de sexo. Tô falando dessa coisa toda de ser mulher. Mas e na questão, agora eu quero saber uma coisa masculina mesmo, assim. Pra você conquistar uma mulher francesa, qual que é a diferença? Como é que eu conquistaria uma mulher francesa? Então, então, por exemplo, tem uma coisa que é curiosa. A mulher francesa, se chega na França num date, a mulher, em geral, vai reparar se você tá bem vestido. Nossa. Você pode estar... Não precisa ser sarado. Inclusive, nenhum francês é sarado. Agora, no Brasil, eu percebo que é mais o contrário. Você pode chegar de camiseta do Fluminense. Sim. E sapato que nem esse. A mulher, às vezes, não vai te julgar. Mas se você tiver músculos, ajuda muito. Então, é meio que o contrário. Você tem que se vestir bem na França. E pouco importa... Você pode fumar, por exemplo. Você pode fumar. Você pode ter uma saúde desastrosa. A mulher, ela não liga. Ela quer saber se você tem estímulo. Estou olhando para o seu filho e disse que você conquistou ela lá na França. E você estava muito bem vestido. Entendi. Mas você entendeu o ponto. Entendi, entendi. Você, vindo morar para o Brasil, assim, quais são as coisas que você olhou para cá e falou, caramba, estranho. Diferente. O que você acha diferente aqui? Esse podcast. Além do podcast, que é uma coisa que é tradicional do brasileiro. Que eu achei estranho, cara, frases de vocês. É engraçado, porque o brasileiro é uma cultura que tem muito de... Nada é literal. Vocês falam frases que são para ser educado, não para valer. Exemplo. Tem essa frase de... É complicado, né, velho? Que significa, na verdade, você está falando merda, mas estou concordando porque tenho que ir embora. É isso aí, velho. Para caralho. É muito bom. É complicado, né, velho? É complicado, né, meu velho? E vocês têm alguma expressão, assim, que vocês... É típico de vocês lá? Por exemplo... É, essa é a expressão. De deboche e julgamento. Fazem muito isso? É. Olhar de baixo para cima, principalmente em Paris. O pessoal é snob, é rude, né? É snob, é snob. Rude também, é rude também. Pensa a coisa, porque assim, o brasileiro tem uma rixa com o argentino, por ser o país, assim, na América Latina que mais confronta com a gente. E tem uma coisa com Portugal, que é o país que colonizou a gente. É, roubou o ouro de vocês, né? Exato. Inclusive, estão devendo ainda. É. Temos que pegar. Não é que... Não é porque compramos novela da Globo, sanou. Não. Não tem essa. Não, a gente gosta de Porta dos Fusos. Nossa, o Whindersson está bombando aqui. Já está o suficiente? Não. O cara é que se foda. O cara é que se foda. O Gregório não vale um ouro. Vocês têm uma coisa com Inglaterra, né? Ou não? Sim. Vocês têm essa rixa, tipo, o inglês quando chega na França, ele é mal atendido. Como é que você vê isso? Hoje em dia está mais de boa, tirando o fato que a gente odeia ele, está tranquilo. Mas tem uma rixa, sim, que é de turismo, porque Londres e Paris competem para ser as cidades mais turísticas do mundo, e eu acho que Londres está ganhando ultimamente. E tem uma rixa de esporte também. Ah, de futebol? É, futebol ou rugby também. Então, quando vocês ganharam o bicampeonato mundial, vocês deram uma sacanada na... Eles ficam muito putos. A gente também está, só para deixar claro. Não, mas a gente é Hexa. Não, é Penta, mas vai ser Hexa. Já estou botando o vídeo em janeiro. Não, o Hexa vai vir. O Hexa vai vir? Vai. Como é que é chamado? A audiência é brasileira, vou falar que vai. Eu quero ganhar seguidores também, cara. Aliás, sigam, está aqui na descrição. Ele não vai colocar. Não vou colocar. Sabe que eu fui no Vileira, cara, e... Como é que você saiu de lá? É uma pergunta. É verdade. Durou três horas e meia o podcast lá. E você acredita que durante o podcast eu fui duas vezes ao banheiro, fazendo xixi, para tentar... Nem assim ele terminou o podcast. Ah, você tentou dar... Tá bom, mãe? Ah, é o único minuto que você está aqui no Brasil? Tá bom. Vai. Você quer saber do meu pai? Mas foi legal, foi legal. Mas no Vileira, ele... O que eu ia falar, cara? O que você perguntou? O que você acabou de perguntar? Eu perguntei nada. Eu ia perguntar agora. Mas... Eu perdi a linha de aço, sim. Não, acho que é bom perguntar, então. A minha pergunta é... Como é que é o pão francês lá na França? Realmente não vai me ajudar a lembrar o que eu ia falar, cara. Bom, enfim. Vamos falar de pão francês, então, né, Jaque? O pão francês é conhecido como pão? Pão daqui. Ah, legal. Pão daqui. Pão daqui mesmo. Mas agora, tem similaridades entre o pão francês e o pão... O pão francês de vocês, que é pão de sal, cacetinho no sul. E o pão da gente... E sabe o que ele chama cacetinho? Porque dizem que os gaúchos iam para a França, numa rua que se chama Cassette. E nessa rua Cassette tinha uma padaria famosa, que fazia o nosso baguete, que é parecido com o pão francês, só que maior. E eles traziam esse pão aqui no Brasil, essa receita. E chamava cacetinho, porque é um pequeno pão da rua Cassette. Ah, não tem nada a ver com o fato de chupar um pau. Não, também, porque nós gostamos disso, mas... Vocês gostam, de verdade? Não você. Mas assim, é engraçado... Não, eu particularmente. Tudo bem, você veio para o melhor lugar do mundo. Mas assim, existe homofobia na França pra caramba? Existe menos que no Brasil. Ah, tá. Eu percebo isso porque eu jogo futebol. E eu gosto dos caras também da turma, eu gosto do... Eu sempre... Eu joguei em cinco turmas diferentes. Antes eu morava em Maringá, joguei em várias turmas. E sempre tem uma coisa muito legal que é... Nos grupos de WhatsApp, por exemplo, que é essa coisa da... Essa zoeira, esse lado brincalhão. Mas também tem uma homofobia do caramba, assim. Sim, mas assim, eu queria saber desse cara jogando futebol. Porque, cara, a França virou o nosso algoz, assim. A gente odeia encontrar a França. A França pra gente... A gente perdeu a Copa de 86 por causa do Zico. Que vocês ganharam com o Platini. Depois foi o Zidane. Vocês têm uma cultura de jogar bola pra caramba? Porque você vê os negãos jogando bola na França, né? É, é. Você vê os caras que vieram da África, nascidos, filhos de africanos, tal. E você... A gente olha pra você e fala, esse cara não vai jogar bola. É, e quando você me vê jogar, você vai pensar, isso mais ainda. E você não joga bem ou joga bem? Não jogo bem. Não, eu jogo bem pra um cara que... É... Nunca tocou uma bola na vida, mas só que já faz 25 anos que eu jogo futebol. Faz 25 anos que você tá tentando tocar essa bola. Exatamente. Entendi, entendi. Um dia eu vou conseguir, mas é... Mas eu gosto de jogar. Cara, e sabe o que eu achei curioso? Eu tinha um machismo que o francês não era simpático, cara. Você é um cara muito simpático. Eu achei que ele ia falar... Eu achei que ele ia falar... E agora, realmente, eu tô confirmando que não é um machismo. Não é, é. É. Eu ia falar isso... Mas o Brasil me contaminou um pouco. Por exemplo, tem uma coisa que eu aprendi a fazer no Brasil, que é de falar sorrindo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Porque eu gravo vídeos no YouTube desde 2017. Quando eu vejo meus vídeos do início, era assim... Então, eu sou o Paul, eu sou francês e a gente vai ver... E agora eu sou assim... Sou o Paul, eu sou francês, você está no meu canal, a gente vai assistir. Então, essa aptidão de falar sorrindo, eu aprendi no Brasil, cara. Lá não tem essa coisa do carisma, da coisa do... Não, não tem. Não tem. Por quê? Vamos tentar entender. Por que você acha que é isso? Por que você acha que o Brasil é mais alegre ou tonto? Não sei. É mais tonto, né? Sei lá, se vê o Vasco da Gama jogar, não tem como ficar alegre. Entendi, entendi. Lá na França, as pessoas em geral, elas são receptivas? Não. Não. Principalmente em Paris, que é a minha cidade, a cidade mais antipática do mundo, cara. É, isso é verdade mesmo, já ouvi falar disso. Você já foi? Você já foi para Paris? Já. É, se é publicitar, você é rico também. Não, não, eu fui para Paris e até agora eu não conheci um pariseis. Porque eles não aparecem. Eles são realmente... Mas você foi em agosto, então, quer dizer? Fui. Foi em agosto? Não, não fui. Eu não sei quando eu fui. Mas eu sinto assim que o Paris... Meu achismo. Vocês devem ficar putos porque vocês eram donos do mundo. É. Era donos... Porra, Napoleão. É. E vou falar um bagulho de Paris. A minha visão de Paris, eu quero que você... Agora, a minha visão sobre Paris. Paris é o seguinte. Já foi lá, Elson? Não. Paris é o seguinte. Para de humilhar os carros, velho. É, eu fui. Eles são técnicos com o que? Você paga eles e acha que eles vão para Paris? Você não está ligado. Ontem ele falou de Versalhes. Não, não. Está horroroso. Semana que vem eu vou lá de novo. O cara subpaga a equipe e depois quer que os caras viajam para Paris. Mas você acha que eu viajo para Paris por quê? Porque eu subi e pago a equipe. Como é que eu consigo dinheiro? Isso chama capitalismo. Ele é muito bom, velho. Aí se liga, Roberto. Eu fui para Paris, cara, e é muito engraçado porque tudo é muito foda. Você está andando no lugar, aí você vê lá o Notre Dame, a catedral da Notre Dame e tal. Aí você anda ali, Museu do Louvre, três quarteirão de Museu do Louvre. Aí você vê uma parada muito foda. Caralho, eu vou fazer foto. E quando você vê um correio. Não é nada, mas é um correio. É sim, mas isso é característico. É tudo monumental, tudo muito grande. Então, essa galera da França, os caras eram donos do mundo. Napoleão olhou e falou, não, vamos atacar. Mas é mesmo. Mas agora eu vou te falar uma coisa interessante. As culturas que têm um passado muito glorioso, ou seja, Japão, Itália, França, Portugal, por exemplo. Portugal também foi dono do mundo, no século XVII. Essas culturas, elas olham muito mais para o passado que para o futuro. Por exemplo, na França, cara, os caras bebem os mesmos vinhos que 200 anos atrás. Por que os caras não gostam? Você vai ver na França uma coisa muito típica. Ninguém gosta de tecnologia, todo mundo é reticente à modernidade. Porque, realmente, é um povo que olha para o passado. É um povo tradicional, que gosta de tradição, cara. Eu nunca parei para pensar nisso. A França, na verdade, é exatamente aquele cara que fez sucesso nos anos 80. A França é o Paulo Ricardo. Eu não conheço como é que é o Paulo Ricardo hoje. Eu também não, mas eu achei muito engraçado. Mas sabe quem é a França? A França, na verdade, pelo que eu estou entendendo, é quase como uma pessoa... Angustiada, não. Uma pessoa... É uma pessoa que já teve muito sucesso nos anos 2001. Não é nem nostálgica. É aquela pessoa azeda, que fala assim, não acho isso bom. Nos Estados Unidos, hum, é ruim. É tudo ruim. Na minha família, cara, meus pais me proibiam de ir para a Disney. Você sabe que tem uma Disney em Paris. Sim, é a Euro Disney, né? É a Euro Disney. E eles me proibiam de ir lá. Porque para eles, para os meus pais, que são uma família mais tradicional da França, esse é um símbolo de baixa cultura americana. Caralho! É isso, cara. É igual... Sabe o que é a França? McDonald's também tinha essas... McDonald's também. Eu fui no McDonald's na França, acho que duas vezes na minha vida. Agora eu entendi. Porque ainda eu fugi de lá ainda. Eu fui clandestinamente, como se eu fosse comprar maconha, entendeu? Olha que louco. Quer dizer, a juventude francesa, ela é refém da nostalgia dos mais velhos. Exatamente, cara. Porque tu quer ser o cara que quer... Cara, você estava conectado. Você é bem mais inteligente do que eu pensava, Maurício. Suou? Suou o viés? Você se conecta com o mundo. Aí você está vendo aqui os Estados Unidos bombando. Você é da cultura do stand-up, você quer fazer show nos Estados Unidos e tal. Aí você vê os seus avós. É quase como surgiu o TikTok e eu subiu... É, exatamente. Por que eu não vou fazer dancinha? Exatamente. Porque você não quer se dar o trabalho de começar algo de novo. Eu lembro do seu primeiro vídeo de TikTok, inclusive, cara. Que eu estou sacaneando o TikTok. Não, você estava assim, você falou assim... Ah, é vídeo. Você lembra disso? Num carro. Você perdeu depois numa enchente, eles me falaram. Exatamente. Perdi o carro aqui. Tem umas fotos. Caralho, mas é isso mesmo. Meu primeiro vídeo de TikTok foi eu meio desdenhando. Mas é todo mundo, é isso. Mas é isso, mas é isso. E vai pra Kuntok, que louco, velho. E isso me marcou muito quando eu cheguei aqui. Aqui nós estamos no Brasil, no continente americano. No continente americano em geral, tem essa coisa de olhar pra frente. Claro, se a gente olhar pra trás, a gente vai virar índio. Não tem como. Não tem, a gente não tem. O nosso passado, ele não é maneiro. Eu sei. Vamos voltar pro passado, vamos pá, a gente vai matar pessoas. Não, mas nos Estados Unidos é a mesma coisa. Não é que não é maneiro o passado, mas é que é um país que não é baseado na história dele. É um país que os Estados Unidos nunca foram, sabe, não tem... Não é comparável com a Europa. Então eles olham pro futuro. E isso cria uma cultura dinâmica, assim, de empreendedorismo... Até o momento que a China se torna maior, aí os americanos falam, não sei se eu quero fazer isso. Exatamente. Ou mesmo era o McDonald's, e não essas cápsulas do metaverso. Sim, mas é, mas é, mas é. Cara, na verdade é sobre frustração era a palavra. O francês, ele é frustrado, porque vocês eram donos do mundo, e de repente tá todo mundo falando inglês. Uma coisa que eu percebi muito... Isso também. É, em alguns estabelecimentos que eu ia, eu ia, sei lá, falar inglês, não sei falar francês. Então o cara ficava muito puto, uns velhos que me atendiam. Eu vou te dar uma dica, Maurício. Você fala uma frase em francês, que é, eu não falo francês. Eu não falo francês. E aí a pessoa vai ver que você se esforçou, e já vai melhorar em 53% do seu atendimento. 53? É, talvez 54% se for no verão. Tá, agosto. Agosto. Sim. Você entendeu já? Sim, sim. Então, eu vou me ensinar. Eu não... Parlo. Eu não falo. Eu não falo. Que falo? Peraí, eu tô falando com o cara. Parlo. Je me parle. Pas. Pas. Francais. Francais. Je me parle francês. Je ne parle. Se eu falar je parle, quer dizer que eu falo. É. Je ne parle. Pas francês. Francais. I won a McDonald's. Entendi. É, exato. And go to Disney. And go to Disney. And fuck your friends. Tira na tua cara. Pô, claro. Fica à vontade. É verdade. Mas é uma coisa que eu não gosto da minha cultura, cara. Eu tenho várias coisas que eu gosto da minha cultura. Eu não quero também ser o cara que só vem e... Não, não, não. Ah, ele tá no Brasil. Ele só fala mal do país dele pra nos agradar. Eu também faço isso pra ganhar seguidores. Mas aqui eu acho que... Sigam ele. Eu acho um pouco... Eu acho essa atitude um pouco fraca. Então, tem também coisas que eu gosto da minha cultura. Se quiser a gente falar disso depois. Mas esse fato eu não gosto. Eu não gosto do fato do francês ser um povo que... Por exemplo, que tem esse olhar pro passado, mas que também julga por conta disso. Porque isso vai além de McDonald's e Disney. Vai também no comportamento, no jeito de falar, nas novas palavras. Se os seus pais reclamam que agora fala... Tô ligado. E que isso perde o português. Imagina os francês. O francês sou eu com gênero neutro. Que tá vindo... Exatamente. Né? Não vou falar todos. Inclusive, cara, esse... Esse movimento, assim, de politicamente correto, que vem com essa coisa... Não necessariamente ligada a pronomes neutros, mas... Sim, progressismo. Essa limitação, por exemplo, de humor, ela não pegou na França. Ela não pegou. Não pegou em Portugal também. Não pegou em vários países da Europa. E eu percebi que é uma coisa muito do americano. Sim. Muito por conta... Exatamente. Dessa coisa do futuro. Provavelmente, é. Porque, pelo contrário, vocês querem manter a cultura. Vocês querem manter a própria história de vocês. inglês e qualquer mudança fica uma coisa meio... Eu não vou... Eu não vou... É... Enfim. Você falou tudo. Então, vamos falar de coisa boa. O que você acha que França e Brasil tem mais em comum, assim? O que você percebeu? Bom, são duas línguas latinas, né? Que derivam do latim. Por isso que pro brasileiro é mais fácil aprender francês que pro norte-americano, por exemplo. É mais fácil a gente aprender francês do que a gente aprender inglês, né? É, porque tem muito radical parecido. Eu agradeço que você diga isso, porque eu tenho um curso de francês. Então, escuta o Maurício. É muito difícil falar francês sem o curso dele. Mas é... Mas é... Isso é um ponto em comum, assim. São línguas... Por exemplo, se eu falasse uma relação internacional. Uma relação internacional. É. Tem muitas palavras em comum. E também são culturas que derivam do... Maurício já está falando francês, tá? Ele já sabe tudo. Uma relação internacional. É? E agora também são culturas que derivem do cristianismo, né? Mas só que no Brasil ainda está muito forte. Na França está muito fraco. Como é que está a religião lá? Muito fraca. Eu vi, assim, é uma coisa meio... A galera da minha geração, acho que 1%, pratica. O louco? É, sim. Qual que é a principal religião lá hoje? É católica ainda? Eu acho que ainda é o catolicismo. Mas, assim, é aquele catolicismo de... É, meus pais são católicos. Eu vou para a missa uma vez por ano. É aquele tipo de catolicismo. É o brasileiro elitista. Sim. O brasileiro elitista... É o brasileiro tipo você, da Vila Madalena de São Paulo. Que fuma maconha. É, publicitário, que fuma maconha. Como é que é a droga lá? Não vai para a Disney. Como é que é a droga lá? É boa, é boa. Mas é fácil de achar? Fácil de achar? É tipo... Cara, eu vi falar que a maconha sempre foi uma coisa relativamente fácil de achar. Mas é muito mais caro que no Brasil. Eu não sou chegado muito a fumar maconha, mas eu já experimentei alguma vez ou outra. E o que eu vi falar muito é que esses últimos anos se democratizou muito a cocaína. Sim. Mas eu já estava no Brasil. Teve uma coisa que eu percebi muito na França. Obviamente você está aqui há sete anos, né? Que você falou. Tem uma coisa que eu percebi muito na França, que é aquela coisa da... Pela França está exatamente ali no norte da Europa, ali, né? Desculpa, no norte da África, né? Está a África, está um pouquinho mais acima. Está no norte da África. Agora eu estou um pouco confuso. Não, não, sim. A França é na Europa, gente. Mas está ao norte da África. Ele fez nitidamente aulas de geografia nos Estados Unidos. New Jersey. Não, mas você entendeu o que eu ia dizer. Seria abusar muito pedir um café para a gente de vocês? Sim, seria. Seria abusar. Seria abusar pedir um champanhe. Tira, mentira. Pega, ô Pedro. Mas assim, como a França está ali ao norte da África, tem muita gente que vem da África, Marrocos principalmente, tem uma galera ali africana, e eu percebo que está tendo muita coisa de imigração e problemas relacionados à imigração. Qual que é a parada lá? Tem a coisa do francês, se é aquele cara meio, porra, não queremos nos misturar. O que você vê? Não, eu sei, eu conheço esse assunto porque eu fui educador durante três anos. No início da minha vida profissional, eu trabalhava numa região pobre, num distrito pobre, com filhos de imigrantes. E minha tarefa era fazer apoio escolar e também saídas em restaurantes, cinemas, para ensinar a esses caras a cultura francesa, entendeu? Então, eu ia para restaurante... Obrigado, meu amigo. Eu ia para restaurante com eles e eu falava, ó, aqui, por exemplo, a gente faz assim, se comporta dessa maneira e tal. Era muito interessante. E, de fato, eu percebi que a história é o seguinte, a França, ela precisou de imigrante após a guerra. Sim. E então ela veio, ela trouxe imigrante para reconstruir e para os empregos que ninguém queria fazer. Essa galera que era dessa primeira onda de imigrante, ela sempre, ela nunca gerou nenhum problema. Os filhos deles, sim, porque os filhos deles, o cara que imigrou, que teve um trabalho na França, com certeza, falando uma coisa que não é politicamente correta, mas ser obreiro na França é melhor que ser obreiro na Argélia, por exemplo. Sim, sim, claro. Então, essa galera, eles... Deram valor. Davam valor. Os filhos deles, então, uma situação que eles sofrem racismo, querendo ou não, não necessariamente ligada à corde e peli, mas ligada à... Cultura. Cultura, jeito de falar, jeito de se vestir. Os caras vão para a Disney, velho. E, falando sério agora, não, mas tem um racismo assim, eu sei disso, eles vão para a balada, se você for árabe ou negro na França, tem menos probabilidade de você entrar na balada que se você for branco. Isso também existe. Existe essa possibilidade de o cara barrar você? Sim, existe, existe, existe. E qual o motivo? Não é legalmente errado? Não, é... O cara fala, não, o seu tênis... É legalmente errado falar você não entra porque você é árabe, mas não é legalmente errado falar você não entra porque já esgotou a cota de teu... Ah, entendi, entendi. Pode falar o que você quiser, então isso acontece, e aí essa galera, ela cria os problemas, porque eles não se sentem em França, eles nasceram na França, eles não se sentem pertencer à França, mas também não se sentem pertencer ao país de origem deles porque não nasceram lá, e é difícil, cara, e sofre esse preconceito. Porque eu amo da França, assim, eu amo muito a França, assim, eu não fui só para Paris, né? Eu andei muito ali pelo Vale do Luar, a parada toda ali. É, dos castelos, né? Dos castelos, Lyon, fui ali para baixo também, mas achei muito legal, amém, e eu entendo quando você fala as coisas boas da França. Só que como isso aqui é um achismo e a gente está tentando entender a cabeça de um francês, tem uma parada que é, graças a vocês, hoje, o mundo está polarizado entre esquerda e direita. Sim, 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 sim. Só que polarizou muito mais fora do nosso país que no nosso, sabia? Exato, porque assim, quem começou... Na França não tem esse negócio de polarização extrema aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Porque, eu me lembro, assim, quando eu morei em 1700, lá na época da Revolução Brasileira, que tinha uma coisa, basicamente, que era a direita e a esquerda tinham a ver com posições ali no Congresso, né? De fato. A esquerda tinha uma coisa mais de um jeito, a esquerda de outro jeito. Não, mas é que a direita estava na parte direita da Assembleia. Exatamente. E a esquerda no lado de esquerda. E não era necessariamente um posicionamento político. Não, mas era. Era também. É, porque eles botavam os conservadores do lado direito e os progressistas do lado esquerdo. Uau. E hoje, a grande guerra no mundo é baseada nessa conservador contra progressista e tal. E eu acho curioso, você fala pra mim, que não tem isso mais. Na França não. O que você sentiu dessa cultura da Revolução Francesa? Cara, eu gosto muito da Revolução Francesa. Eu vi um... Na verdade, eu comecei a valorizar mais isso depois que eu saí da França. Porque eu vi um comentário recentemente no meu Instagram que me irritou muito. O cara falou, ah, a Revolução Francesa tinha gente que matava crianças só por ser católicas e tal. Eu tive vontade de responder, irmão, excesso sempre tem, mas você não vai culpar... O todo. Não, você não vai, sabe? Um excesso, se trata de uma exceção, é muito fácil pegar um fato e colocar... A Revolução Francesa, graças a isso, na França hoje em dia, nós temos uma faxineira que ganha 1.500 euros por mês, um juiz que ganha 5.000, um médico que ganha 5.000, uma caixa de supermercado que ganha 1.500, isso para mim, Paul Cabans, é um modelo de sociedade que é legal. Com certeza. Não tem aquela coisa de 1.080 mil, que é a nossa desigualdade social. Esses publicitários aí que tiram 100 mil por mês, cara... 150. 150. Fechei mais uma campanha. É, por exemplo, pro Insider. É, Insider, obrigado, Insider. Mas eu gosto disso. E a Revolução Francesa com certeza ela trouxe isso, com certeza ela trouxe isso, porque acabou os privilégios. E tem uma coisa também de que, de maneira geral, mesmo sendo rico, você não vai furar a filha, você não vai furar a lei, você não vai andar a 70 enquanto é limitada a 50. Isso é uma coisa da minha cultura que eu gosto muito. Não tem essa coisa de dar o migué? Você entende o termo dar migué? Não, isso tem na Itália. Ah, a Itália que dá... A Itália tem o... Portugal dá migué, né? Eu acho que não. Por quê? O jeitinho, você diz? Ah, muito. O jeitinho brasileiro vem muito de Portugal, muita coisa. Inclusive, Dom João VI, falei isso já uma vez... Seu amigo lá também de 1600. Meu grande amigo Dom João VI foi o único cara que enganou o seu amigo Napoleão. Ah, é? Ele deu um migué em Napoleão e veio parar aqui. A gente é filho, na verdade, de um cambau. Quando virou aula da dona Dolores isso aqui? Querido, caralho, deixa eu te trazer uma informação realmente pertinente, querido. Sabe quanto que custa um metro quadrado em Paris, a cidade dele? 9.500 euros. Não, muito mais. Você tá com a informação defasada, meu amigo. Tá discutindo com o Google? Toma essa, otário. Tá discutindo com o Google. E dá mais de 50 mil reais, um metro quadrado. Em qual bairro? Não, até em Paris. É média, tem que fazer média. Quanto que tá, então? Não, isso... Pra mim, isso era o mais baixo. O médio, que deve ser o bairro 10, 11, de Paris, que vai de 1 a 20, né? Montmartre ali. Não, Montmartre, esquece, cara. Montmartre deve ser uns 20 mil. 20 mil euros? E o mais caro é ficar na ilha, que fica onde se chama Il... Não, não. Se chama Il Saint-Louis, onde tem... E Il de la Cité tem duas ilíneas, onde fica Notre-Dame, a catedral. Aí é 40 mil. Caramba. 40 mil euros? É. Um metro quadrado? É. Um fucking metro quadrado é a cidade mais cara do mundo, pá. Um mês do seu salário. Não, meio mês. Meio mês. Cara, tem muita coisa muito cara em Paris, correto? Onde é que você foi lá que é muito caro? Tipo, o restaurante mais caro de Paris. Tudo é caro, se você for comparar com... Tudo é caro, menos restaurante e executivos básicos. Você pode comer com 12 euros. Que pro salário francês médio não é muito caro, não. Porque 12 euros, pra gente, vai ficar 655 reais. É um Corsa. É, é um Corsa. Mas eu entendi. Não, ele tá desejando... O câmbio tá 5.5 ultimamente, então vai dar uns 60... 65 reais. Mas a faxineira ganha 1.500 euros, essa que é a parada, entendeu? Pro turista, pro médico brasileiro é uma merda. Não, não. Não, mas é muito caro. Pra quem... 600... Não, 60. 60. Não, tudo bem. 60 reais. É um restaurante normal aqui em São Paulo. Mas até que tu tá falando de um restaurantinho. Eu quero saber os pica, porque eu não vou pra França pra comer restaurantinho. Mas os pica em São Paulo, por exemplo, vai cuidar que 5 mil reais, não vai? Claro que não. 5 mil reais no restaurante? Não, talvez eu tô exagerando, mas você vai pro Terraça ou Itália? Você vai pagar Milão. Você vai pagar Milão. Aí sim, aí sim. É porque lá o vinho, aquela coisa toda... Então, na França é a mesma coisa, 200 euros. Acaba sendo proporcionado. Ah, o luxo é o luxo. É, o luxo é o luxo. O luxo é o luxo. Essa coisa de luxo é real? Assim, de vocês... Ah, sim. Vocês são... Porque você falou se veste bem, a mulher olha pra... Se você veste bem e tal. Mas o luxo, ele é importante, assim, o carro, o conforto. Da onde... Você é um cara que preza por isso. O que eu tô vendo? Você fala aqui, beleza. Você faz o estilinho, né? Aqui, no Brasil, a gente ia ser homofóbico com você, com essa roupa. Nos anos 90. Mas assim, você... Você... Não, você tem um estilo e tal. Mas eu também ia te julgar muito pela sua roupa, cara. Ah, sim. Eu ia ser heterofóbico. Heterotope. Você é o cara é bom, velho. Você e dele. O que eu quero dizer é... O luxo pra vocês é importante... Você na casa com a sua mulher. Sua mulher é da onde? Nasci da onde aqui no Brasil? São Paulo? Não. Ela nasceu em Maringá. Maringá. Eu imagino... É, Maringá já é um lugar mais, assim, digamos... Lá vai o cancelamento. Fala o que você vai falar. É um lugar mais legal... Fudeu. Mais legal do que o quê? Cancelar. Não, mas Maringá é um lugar, assim, digamos, assim... Mais conservador, eu diria. Sim, com certeza. Mais... Bastante japonês. Mais europeu. Não. Até. Tem muito europeu ali na região. Não, japonês. Tem japonês pra cacete. Não, não. Europeu você vai ter mais em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu acho. É, é nóis. Mas se que vem que Maringá tem muito italiano. É, é. Isso que eu ia falar. Tem muito italiano. Mas não são europeus, né? É muito bom que a França considera a Itália... Tipo, beleza. É o Osasco daí da... Não, na verdade, a gente... Sabe essa coisa que vocês, por exemplo, têm uma certa admiração pela língua francesa e o chique francês? Nós temos isso com a Itália. Com a língua? É. E o estilo de ser vestido. Eles são muito estilosos, eu gosto muito. Você também ia ser muito homofóbico com os italianos. Sim, com certeza. Não, mas italiano é outra coisa. Os caras são bonitos, né? É outra parada. Os caras são bonitos. Não é vocês, pretenciosos. Não, já são bonitos. Mas eles são tão meio arrogantes. Pra cacete. Não acho, acho. Não, mas eles só estão cuspindo. Eles são bonitos. Cai o pão, é ruim. Eles não, eles falam, mas o quê? Eles falam, mas rendi. A gente nem fala com as pessoas. Eles nem falam, eles nem falam. Por isso que eles são elegantes. Cara, não tô nem na copa, velho. Vocês... Essa coisa do luxo, assim, quando você casou com a sua mulher. Sua mulher tem uma coisa que você fala assim, caramba, amor. Tipo, não precisa... Vamos comprar o melhor, vamos ter o melhor. Não, não precisa. Tem essas... Sabe essa vibe de old money? O que seria old money? Então, old money seria... Tem o estilo novo rico e o estilo velho rico. Ah, sim, tá. A Europa inteira é velho dinheiro. Ah, entendi. Então, se você quiser entender a cabeça do europeu e principalmente do francês, tem que ver essas famílias que são mais velho dinheiro aqui no Brasil. Que esses caras não vão comprar aquele carrão do ano e não vão se vestir de Louis Vuitton com um logo desse tamanho. Então, na França, sim, tem essa coisa de se vestir com roupa de qualidade, mas sem ostentação. Você chega de Ferrari, na França, ou, vamos supor, sei lá, nem que seja um carro um pouco mais humilde, não sei, mais visível assim. Porsche é mais barato que... BMW, por exemplo. BMW é uma marca considerada muito ostentadora. Na França, você chega isso no almoço de família, é mal visto. Os ricos, cara, eles se vestem com uma roupa que às vezes custa 500 euros, mas não tem uma logo aparente. É só o linho bom, a malha boa, porque ele tem conforto. Vocês prezam por conforto e não fumar. E porque vai durar 30 anos a camisa, entendeu? Porque não é um lugar capitalista quanto é os Estados Unidos que precisa mostrar o logo. Talvez seja uma explicação. Talvez seja uma explicação. É cafona, é brega. É cafona, é brega. É visto como brega. Isso é uma explicação real. Aqui no Brasil também, dependendo do lugar, o cara com Dolce e Gabbana, você fala, porra... Já falei pro Gegê parar de usar essas merdas, mas eu não paro. Mas o do Gegê é falsa. Ué, pior ainda. É, tá ruim. Não, ele não usa roupa falsa, irmão. Babaca. É Renner mesmo. Você é babaca, né? É falsa, sim. Eu também não uso roupa cara. Assaltos essas paradas, já que a gente tá nesse tema? Assaltos em Paris? É. Paris é foda. Tá ficando agora pesado. A minha rua tava às vezes deserta à noite, aí de repente você anda, você vê dois caras chegando de capacete num Peugeot, velho. Fodeu. Num Peugeot. Essa funcionou bem, fiquei feliz. Mas posso falar? Eu achei Paris muito perigosa, cara. Não, mas não é, não é. Não, mas eu tenho uma história em Paris muito perigosa. Mas isso te rouba com educação? Mas houve isso. Eu tava em Paris, cara. Isso daí era nove da noite. Tinha dois caras. Num Peugeot. Não, não, de verdade. Tinha dois caras atrás de mim. Eu assaltei eles. Não tinha um policial. Muito obrigado. Essa foi boa. Foi boa. É isso, Brasil. Tem que mostrar o que sabe fazer de melhor, porra. Sensacional. Não, mas é perigoso em lugares muito determinados. Por exemplo, aquele famoso Moulin Rouge. E ficar no, por exemplo, ficar no pé de Montmartre. Montmartre é um bairro de Paris que é muito glamourizado. Que é uma montaninha. Mas tem uma avenida que passa lá embaixo dela que é perigosa mesmo. Esse bairro é perigoso. Mas à noite. Então, assim, dependendo do lugar. Outra coisa que acontece, em lugares turísticos tem essa galera que vai te vender chaveiros. E eu mesmo já dei um monte de chaveiros no Brasil que eu comprei na 25 de março. Todo mundo acha que eu comprei na torre. Mas essa galera pode te encher o saco se você... Eu já ouvi casos, assim, de assédio, assim, de assédio. Mas esse... Não sei se dá pra falar que o Paris é um lugar perigoso, cara. Tudo bem. É que você tá no Brasil. Mas qual a coisa que você achou mais interessante aqui no Brasil? Qual a coisa que você olhou, assim, e falou... A coisa mais legal que você viu aqui no Brasil. De ver que um podcast igual ao seu conquistou um baita número de seguidores. Eu não entendo como é que foi possível. É, também isso daí eu não sei. Isso daí tem a ver com a ignorância do meu povo. Que talvez não tenha... Lá é o galera meio... Vocês são muito intelectuais, assim... O parisiense é muito. É, de ler muito. É, de ler muito. Uma conversa entre dois parisiense é insuportável. Porque sabe a ostentação... Inclusive isso é um ponto interessante. Sabe da mesma forma que não tem a ostentação material, através dos bens, mas tem uma ostentação intelectual. É o cara que mais leu. É o cara que tem o melhor diploma. É o cara... Então você vê uma conversa entre dois franceses, principalmente de Paris, mais uma vez. Vai ser uma batalha... É muita... Arrogância. É, é muita coisa de... Não, porque como o Sartre falou, né, entendeu? E aí fica essa coisa... Puta, eu já dava um soco no Sartre, eu já dava um soco. Não, mas eu vou falar, cara. É muito boa essa briga. É uma briga intelectual. A gente tá brigando, pô, olha o meu carro, cara. Olha o meu Sartre. É uma parada... Que louco. Eu não sabia disso mesmo, assim. É. Então, por exemplo, jogar futebol na França é uma coisa meio mal vista, assim, do tipo... Você podia estar lendo um livro... É uma coisa que não é vista. Diferente do Brasil, que pega todas as camadas da sociedade. Na França, pega a camada popular e classe média abaixo. Só. Quando a França ganha uma Copa, o rico, ele comemora? Não. O rico, ele gosta de falar que ele não assiste futebol. O rico, ele gosta de tênis. O rico, ele joga golf. Puta, ele é o rico chato mesmo, né? É, mas todo rico é chato. Quer dizer, o Zidane... É verdade. O Zidane, ele não é um ídolo do francês, assim, como... O Zidane talvez seja uma das raras figuras que tem, igual o Mbappé, que ficou tão grande que até nos ricos ele ficou idolatrado. Mas não sei se tem uma idolatria por jogadores na França. Talvez seja... Por exemplo, a gente viu umas cenas recentemente do Neymar sendo vaiado no Paris Saint-Germain. É, faz três anos já, né? É, mas recentemente porque não foi na Revolução Francesa. É que vocês já viajaram mais pra Londres. Vocês já viajaram mais. Mas o Neymar foi vaiado. E muita gente ficou falando, cara, eu vi muito essa frase, tipo, a torcida do Paris Saint-Germain é a torcida mais difícil de agradar de todos os tempos, assim. Não, vai pra Madrid e Barcelona, você vai ver. É? Pior? Ah, eles são bem piores. Nossa, o Madrid, a torcida do Madrid, é só turista japonês, cara. Chegam lá e... Não, vaiam direto, assim. A torcida parisiense, ela não é das melhores. Mas, por outro lado, é que o Neymar naquele... Eu gosto muito do jogador Neymar, pra começar. Sim, eu também. Não vou defender os caras, mas... Mas eu sei o que aconteceu, que ele queria ir pro Barcelona. E a galera ficou... Caralho, é de novo a França sendo, ficando em segundo plano, né? É. A gente adora a França, mas a Inglaterra é melhor. A gente adora a França, mas a gente quer a tecnologia. A gente adora a França, mas a gente prefere ir pro Barcelona. Exatamente. Entendi. E isso machuca muito o francês. Eu acho que machucou. Mas eu fiquei constrangido quando a torcida vai ao Neymar. Porque Neymar, cara, pode falar o que você quiser. Principalmente nessa época, era um jogador mágico. Eu ligava a minha televisão só pra ver o Neymar jogar. Vai no YouTube, digita Neymar 2017, 2018. O cara era mágico, cara. Eu tenho dó do Neymar. Eu vou te falar por quê. Eu sei, eu imagino. Eu vou te falar por que eu tenho dó no Neymar. Tem um problema, Paul, que é o seguinte. Todo brasileiro, quando leva uma mulher pra França, a mulher, ela acha que você vai pedir ela em casamento. Isso aí acontece de verdade. Assim, você vai pra Paris e você não pedir a mulher em casamento, ela fala assim, não vai ser no Habibs aqui da Zona Leste que ele vai pedir. Você tinha a Torre Eiffel, agora você quer me chamar na antena da Tim? Não vai ser aqui. Então a mulher, ela fica decepcionada quando ela viaja pra Paris e volta. Ela volta, ela vai toda feliz, cheia de planos, põe uma grinaldinha escondida, faz foto, ela vai. No último dia, se a mulher tá com uma tromba, ela tá, mano, não é possível que esse filho adaptar. Aqui é a Notre Dame, ela, foda-se, ela tá puta. Porque o cara não pediu. Pensa que o Neymar, por mês, leva várias mulheres pra Paris. A quantidade... Por isso que a mulher espancou o Neymar. A mulher sentou a madeira nele, achou que ele ia pedir em casamento. Neymar, é o último dia que você não pediu em casamento. Tem essa coisa do romântico, né, Paris. Mas o parisense, ele é romântico, porque virou a cidade do romantismo. Mas é mesmo, cara. Se você for pra Paris, eu posso falar mal três horas de Paris, mas uma coisa que eu não aceito é a galera que fala que Paris é feio ou... Não, não tem como ser. Suja, eu até aceito. Porque o metrô, por exemplo, de São Paulo e do Rio é muito mais limpo que o metrô de Paris. O metrô de Paris não é particularmente sujo. É bem, porque tem muitas... Ele é velho. Ele é velho, mas ele é bem organizado, mas ele é sujo. E a cidade em si, tem lugares que fedem e tal. Agora, falar que a cidade é feia, não. Não, não, a cidade é muito... Eu briguei uma vez com uma mulher que falou isso, cara. Fiquei puto. Ela mora onde? Eu não sei. Osasco. Eu sabia que ele ia falar isso. Pronto. Osasco é a piada pronta, cara, no Brasil. É, tá chato. Mas é errada. Osasco é tipo, pra nós, a Inglaterra, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Últimas perguntas aqui. Escargo. Me explica o escargo. Vocês comem uma coisa normal? Comem uma... De comida, se diz? É, o escargo é o quê? É um... Escargo é a lesma, né? É uma lesma. É o caracol. E aí, por que vocês comem isso aí, mano? É, por que vocês comem jacareca, né? Verdade. Eu não como jacareca com jacareca. A gente já come coração de galinha. Você já provou a pensar o que a gente come é pior do que qualquer coisa no mundo? Vocês comem dobradinha, cara. Cara, o que vocês estão comendo, velho? O que eu não tô comendo? Irmão, coração de galinha. Puta, bom pra caralho! Bom pra caralho! Mas é bom. Come, vai gostar. Come. É, come escargo também. Nem fudendo. Eu já comi escargo, eu gostei. Você já comeu coração de galinha? Já. O que você achou? Gostei também. É mesmo? Em Minas Gerais eu comi isso. E como é que foi a sua primeira reação? Cara, vocês comem coração de galinha? É, eu achei estranho. Mas o gosto é muito bom. Nossa, muito bom, cara. A primeira reação foi... É que também eu fui convidado pra pagar. Quer dizer, eu nem paguei o negócio. Sim. Tudo fica muito melhor quando é assim. Fica mais fácil. Eu gostei muito. Mas é uma parada comum assim lá em Paris? É uma coisa meio de festa? Não, não. Em Paris não. Eu ouvi falar que no resto da França é mais um pouco. É mais comum. Mas não é uma coisa do cotidiano do francês? Em Paris não. O que é o cotidiano lá? Então, mas não tem um prato recorrente com o arroz e feijão de vocês. Agora, a gente come muito pão. Vinho em toda a refeição. Pão francês. Vinho em toda a refeição? É, até inclusive num almoço profissional. Aqui você não vai ver os caras beberem. Você não vai ver os caras beberem aqui no Brasil. Não. Na França você pode tomar um copo de vinho, uma taça, ninguém julga. Almoço, jantar? Jantar também. Café da manhã? Não, acho que aí já é só... Aí é alcoolismo. Aí é alcoolismo. É um problema de saúde. Tá, mas assim, cerveja vocês bebem também direto? Bebemos, mas é mais vinho mesmo. Aqui você experimentou alguma... Qual foi a coisa que você experimentou aqui que você falou... Não consigo. Algo que você não gostou, assim. Você odiou do Brasil. Corote. Tá certo. Corote é ruim. É ruim. Mas é ruim que todo mundo... O cara que inventou o corote, ele não vai preparar. Não, para não. Fala pra ele que inventou o corote e o que aconteceu com o corote. Conta pro... Já falei, já tem esse vídeo. Acabou de botar esse vídeo. Ah, botou? Botou. É que o corote aqui, ele era rico, né? Você tá mentindo. Mentira, era de corote. Era rico, custa 5 reais. O corote era da realeza, né? Era bebida de pobre. Chamava corotê. É, corotê. Era bebida de mendigo. Aí os jovens que não tem dinheiro igual o mendigo, começaram a beber o corote e fudeu a vida do mendigo. Agora é 9,90 sabor framboesa. E o mendigo tá virando... Ah, entendi, entendi. Era pra custar 50 centavos, pô. Ah, entendi, cara. Mas o corote você experimentou, você achou ruim? Não. Pra ser ruim, tinha que melhorar muito. Sim. Brigadeiro, você gostou? Ah, é engraçado que ele sabe, né? Ele sabe, cara. A gente sabe que vocês não curtem tanto. Ah, cara, é engraçado. Então, mas eu não posso falar isso porque aí... Pode falar. Eu posso falar mal do Bolsonaro, do que você quiser, mas se eu falar mal do Brigadeiro, eu sei que vem o cancelamento. Não vem cancelamento. Não vem, pô. A galera já tá entendendo. Por que vocês não gostam do Brigadeiro? Eu não sou muito... O cara já com... Eu não sou muito fã, dependendo do contexto. Veja bem, eu gosto de todos os doces. Eu respeito os doces. Agora, uma vez aconteceu que provei, coincidentemente... Eu tenho amigos que comem. Eu tenho amigos que comem, eu sou amigo do Brigadeiro. Eu acho que o Brigadeiro deve existir, mas... Que medo, cara. Muito bom, muito bom. Pular a introdução. Não, o Brigadeiro eu não curto muito porque eu acho que... Cara, me parece que é açúcar puro isso aí. Me parece que é açúcar puro e cacau de má qualidade. Mas eu posso estar enganando. Você talvez tenha comido um... Ele pode ter comido um ruim também, né? Não, não. Posso falar? Eu entendo a cabeça dele. Quando você vai... Vocês nunca foram pra... Quando você vai pra Europa... A gente vai ter que mudar a equipe aqui. Tá foda. Tá foda. Tá difícil. Caralho, brother. Você tá procurando pessoas que já foram pra Paris. Não, mas assim, quando você vai pra... Até pros Estados Unidos mesmo. O doce brasileiro... Eu tenho essa teoria. Não é o doce brasileiro, é o doce latino. O doce latino, ele tem muito açúcar. É. Quase como pra suprir a fome das pessoas. Mas ele também tem muito... O prato que é salgado também tem muito sal. Pra suprir a fome das pessoas. Não sei. Mas o brasileiro que vai pra França, ele acha muito sem sal e sem açúcar. A comida em geral. Eles acham... Porque a gente gosta muito de tempero. É verdade. E o tempero de vocês é uma coisa mais natural. É, o doce... Por exemplo, o croissant, eu falo disso o tempo todo, cara. Eu fiz muita piada de croissant, falando que o croissant original é sem recheio. Inclusive ao ponto que as pessoas associam meu nome ao croissant sem recheio. Ontem eu tava no metrô, na linha verde de São Paulo, tem um cara que se aproximou de mim e essa história é real. Ele falou assim, croissant sem recheio eu chamo a pão. E ele foi embora. Ele só chegou. Ele falou, vai me ass... Coração sem recheio. Desculpa. Me assalta, mas não fala isso. Exatamente. Falei, caramba, eu achei que era um assaltante. Pena que não fosse. Pena que não foi um assaltante. Foi o cara que humilhou a minha cultura. Caralho, cara. Que foda, cara. Cara, você como comediante, cara. Eu faço questão, cara. Ah, não, é isso que eu ia falar do Vilela, cara. Agora que eu lembrei. Eu fui no podcast dele e ele me apresentou como youtuber e eu acho que tiktoker. Aí eu me senti humilhado. Youtuber até que vai, mas tiktoker, velho. Tiktoker não. E aí você me apresentou como comediante. Eu te agradeço muito. Não, você é um comediante. E por isso que o Vilela ficou quatro horas com você tentando entender o que você faz no tiktok. Faz uma dancinha. Não faço. Ele vai fazer uma dancinha já, já. Eu não faço dancinha. Ele compou uma dancinha francesa. Como é que a dança francesa... Eu não danço. Foram quatro horas de tentativas até você chorar sobre a sua família. Exatamente. Você está sozinho aqui da França. Você veio só com a sua esposa, mas seus pais estão lá e tal. Eu tenho duas filhas. Lá? Não, não, aqui. Francesas? Elas nasceram na França e agora estão comigo no Brasil e tem cidadania brasileira e francesa. Nossa, se deram muito bem. É, ganhando na loteria. Você fazia o que lá na França? Na França eu fiz muitos bicos, cara. Não estou nem me referindo a... Sim, sim. Esse bico é em Portugal. Também. Exatamente. Mas eu fiz muito bico. Eu sou de uma família que estuda muito. Meus irmãos são engenheiros de alto nível, respectivamente, no Google e Facebook. Mas eu não queria muito estudar. Não sou muito... Eu não curtia. Aí eu fui educador, fui garçom, assistente administrativo, locutor de rádio, colhi uvas num vinhedo. Fiz muito bico. Aí eu fazia porra nenhuma. Aí eu... Uma vez eu... Eu era o equivalente do Alexandre Frota de vocês. Sim. Alexandre Frotê. Frotê. E daí, nesse momento, eu falei... Quando eu casei com uma brasileira, eu falei... Vamos para o Brasil, qualquer coisa. Não pode ser pior. Aí eu vou tentar uma vida nova. Aí eu comecei no Brasil, no bairro. Eu fui no bairro mais periférico de Maringá. Não tinha dinheiro. Eu comecei... Meu primeiro salário, 11 reais a hora, velho. Eu dava aulas de inglês numa escola. E quando... É que, na verdade, eu vi o salário inicialmente, 1.800 reais por mês. Falei... Ah, não deve ser tão ruim, né? Porque eu achava que era igual 1.800 euros. Fui comprar uma cachaça, subiu... Assumiu metade do bolão de notas, cara. Falei, vou ter que fazer outro trompo. E aí eu entendi que a exploração... Aí eu saí de lá, comecei a dar aulas particulares. E depois comecei a... Eu montei uma empresa de francês. E aí eu me estabilizei financeiramente. E quando eu tive essa estabilidade, eu falei... Eu não sou o tipo de cara que, sei lá... Ele tem um dinheiro confortável, mas ele quer 3, 4, 5, 10 milhões. Eu não sou ganho, não sou assim. Então eu... Falei, agora vou realizar... Em busca do meu sonho de ser comediante. Você já queria ser comediante na França? É, mas não acreditei. E você nunca fez stand-up lá na França? Cinco vezes. Fiz cinco open mic, que são aqueles shows de... De abertura, pra tentar... Mas você fez open mic depois de ter feito aqui no Brasil? Não, não, não. Quando eu tinha 20 anos. Ah, quando você já era moleque lá. Como é que é a cultura de comédia lá na França? É forte, é forte. É forte, sim. Tem uma diferença com o humor brasileiro. Qual que é a diferença? O humor brasileiro, ele é engraçado. Às vezes, Maurício. Entendi. Não se empolga, não. Não, fica até que... Alguns, Maurício. Nem todos, Maurício. Mas qual que é a característica do humor francês? A característica é um humor muito seco. É que ele é parecido com um humor inglês que se chama dry humor. Ou seja, o humor brasileiro, ele vai contar uma piada com carisma. Lindo. Exatamente. Exemplo. Vou te contar uma piada, que não é engraçada, mas do jeito brasileiro. Como chama a galera a Inglaterra quando chove? Chama a Inglalama. E aí, se eu fosse do jeito francês, eu ia falar assim. Como chama a Inglaterra quando chove? Inglalama. Entendeu? Entendi. Então, o brasileiro que vai pra lá... Às vezes, até na cultura francesa. Eu não tô nem falando só de stand-up. Ele vai... Tem dificuldade em entender. Quantas vezes eu recebi mensagens de brasileiros que falaram comigo. Tô na França, parece que todo mundo tá muito... Eu não entendo o senso de humor de vocês, parece que tá muito cruzão e tal. E eu falo. Não é. É que é um senso de humor que é muito debochado. Mas, por exemplo, um cara que é muito carismático, na França, ele se dá bem? É muito bem. Por isso que o brasileiro que vai pra França, em geral, se dá muito bem, cara. O Remiz é também. É, eu falei pra ele. Até porque... É, mas por isso que a gente gosta de vocês, cara. Dos brasileiros. Por exemplo, se eu fosse fazer um show de... Não eu, porque eu sou ruim. Mas, assim, vamos botar um comediante bom. Você não é novo aí. Mas um comediante carismático, que ri bastante, fala, gesticula. Ele sobe no palco da França. Você acha que o... Eu acho que daria certo. Daria certo. Ou se for vocês... A não ser que seja forçado, né? Obviamente. Mas, assim, tipo... Porque também, se for... Sei lá, se rir de... Depende. Se a galera inteira ri, e aí você tá aí rindo também da situação, tá legal. Mas se você forçar um pouco a barra, tipo... E aí, galera... Não, entendi. Tudo bem. Outro... Sabe? Entendi. Mas, assim, isso daqui é bem visto. O brasileiro... Como que o brasileiro é visto pro francês? Bem visto. Por conta disso. Você tem carizzo, você tem sorriso, você tem esse jeito carinhoso de se relacionar. O francês gosta muito disso. Eu imaginava o contrário. Meu achismo levava a crer que o francês, ele tinha uma coisa... Lá vem os caras gritar. Não, isso é a única situação que a gente não curte, da cultura brasileira, italiana do sul, espanhola... Som alto. Não, é som alto, a gente odeia. Mas também isso é uma coisa desrespeitosa, cara. Você tem um vizinho... Mas o Brasil, ele não vê assim. Eu sei, eu tinha um vizinho que colocava som alto, eu reclamava, às duas da manhã, o cara falava... Ah, mas chama a polícia, então, sabe? É muito... Eu chamei mesmo. Chamei mesmo. Por isso que a galera acha que sou filho da puta mesmo. É, entendi. Mas, não, e outra coisa é falar alto em lugares públicos, por exemplo, em restaurante, não é bem visto chamar... E aí, galera? Oh, agora pique, pique! Rai, rai! Tem uma cultura na frase da descrição. Mas tirando isso, a gente adora o brasileiro. Mas vocês têm uma coisa assim de, tipo, discussão em público? Vocês têm isso em barraco? Não. Como é que um francês termina um relacionamento? Ah, a gente não termina, vira amante. Eu já tenho 17, cara. Tá difícil administrar. Tem essa cultura de pegar mulher pra caralho lá, assim, de infidelidade? Não, porque todo mundo é gay, né? Igual você falou. Não, mas pode pegar o outro cara. Um do outro. Mas, assim, vocês são fiéis, assim, um francês? Não. Não. Mas tem uma coisa diferente. A infidelidade no Brasil, primeiro que ela vem mais do homem. O homem é mais infiel que a mulher, na minha percepção. Sim. E também a mulher aqui no Brasil, ela acredita muito que o cara vai ser fiel. Isso é uma coisa que eu acho incrível, inclusive. Romântico, né? Eu jogo futebol com os caras. Eu vejo, da mesma forma que eu te falei que eu vejo as piadas bem limite, assim, de homofobia, também tem muita essa cultura de trair a mulher. Vamos falar a verdade. Tem muita essa coisa de... Ou pelo menos de falar. Talvez o cara não faça, mas ele fala muito, ele fala de mulher. E as mulheres acham que os caras... Isso tem uma coisa de... Não, se você me trair, é muito grave. Sabe? É isso que eu tô dizendo. No Brasil, trair é muito grave. Mas, ao mesmo tempo, a galera trai muito. Na França é diferente. As mulheres traem tanto ou mais quanto os homens. Então, é uma coisa que é bem equilibrada. E também é uma coisa que é mais perdoável. No Brasil, é imperdoável. Eu já ouvi muitas vezes. Se me trair, acabou pra sempre. Na França, não. Conversa. Por que você me traiu? Mas tem muito a ver com a religião. Não, tem muito a ver com a possessividade, eu acredito. Que tem uma cultura intensa. É verdade. O amor é intenso. Tem essa coisa que não é necessariamente uma coisa negativa. Não, mas digo que é uma coisa de... A gente... É intenso. É paixonal. O relacionamento, ele é assim. A gente é pra sempre. Forte. É forte. É forte. É uma tatuagem do cara com a mulher. O cara quebra o carro da mulher. A mulher quebra o carro do cara. Eu acho que talvez seja uma coisa meio de latino. É, mas é. Porque na Itália eu já vi isso. Eu me lembro que a... Eu preciso falar disso porque tem a ver com a minha família. Tem uma coisa... Ouvi isso aqui, é maravilhoso. O meu filho nasceu. Meu filho Gabriel hoje tá com quatro anos. E eu me lembro que tinha um livro que eu ficava puto quando a minha mulher lia. Que era... Crianças Francesas... Não fazer manha. É isso. É. Não, mas a criação à brasileira é bem melhor. Só pra contextualizar. E nesse livro eu falava assim, se a criança tá chorando, deixa ela chorar. É. Até não poder mais. Aí um dia eu fui fazer essa técnica e cara, juro, eu quase... Minha alma foi pra outro lugar, assim, de dó. É, não, mas é. Mas o francês me deu a impressão que é uma coisa mais... O latino. E eu acho que isso tem a ver com tudo. Por que a gente é mais sorridente, ao mesmo tempo mais passional, intenso. Porque a nossa criação, desde cedo, é muito... É empático. Meu filhinho, meu não sei o que, vem pra cá, cuidado, abraça. Mas é, mas é. Como é que é a criação de um francês? Como é que foram os seus pais com você? Ou como é que é um pai tradicional com um francês tradicional? Eu sou um militante da criação mais respeitosa. Então eu sei do que você tá falando. Cada cultura peca de um lado. A cultura brasileira peca pela manipulação. Que tem muita coisa de... Tudo que a mamãe fez por você, tem muita chantagem emocional. Se você não fizer isso, você não vai ter isso. Também tem isso. A cultura... Mas isso é menos... Nocivo do que... Nocivo do que a cultura francesa, que é o seguinte, que é repressiva. Tem muita de... Primeiro de violência física, que é uma coisa que comprovadamente é ruim. É normal bater criança lá, assim, tipo... E tem muito dessa coisa de deixar a criança chorar, julgar, ah, você tá sendo uma criança mal. Isso é mais nocivo ainda. Eu vejo, por exemplo, nas escolas brasileiras, o jeito que as professoras tratam as crianças. É maravilhoso, cara. É empático, é carinhoso. Eu adoro isso. Eu adoro isso. É porque o francês jamais vai agachar pra falar com alguém. Exatamente. Criança. É uma coisa... Não, mas é mais frio. Então, o fato do francês ser um povo mais frio vem da criação, com certeza absoluta. Porque é uma criação muito mais distanciada. E outra coisa, por exemplo, tem mesas na França que são separadas. O adulto come aqui, a criança come ali. Então, isso também gera que... Cara, sabe o que eu acho do caralho? Eu acho que eu vou começar a perguntar mais sobre a infância. Porque, psicologicamente, eu acho que tudo que a gente é vem lá de trás. Com certeza. E aí a gente vai entender por que a França é desse jeito. E é um jeito muito legal, com bônus e ônus, igual o Brasil. Bônus e ônus. Todo mundo tem. Ninguém tá certo e ninguém tá errado. É, tirando o Toyota Etios, que é só ruim mesmo. Aí não tem como defender. Igual o Caipira de lixo. Caipira de lixinha. É... Uma piada dele que... É, sim. Achei muito boa. E aí, o que eu acho, assim, por exemplo... Olha que curioso. O francês, pelo que eu tô chegando à conclusão, ele é um cara muito nostálgico, tradicional, conservador. Não, conservador não. Não, conservador, desculpa. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas ele é um cara tradicional. É, tradicional. Porque tem uma diferença entre tradicional e conservador. Conservador tem a ver com o cara não aceitar gay. Exatamente. Não, eles são liberais até. Mas ele tem uma coisa de tradicional. A minha família, a minha vida foi assim a vida inteira. Você tem que comer comigo na mesa. Você não pode ligar a TV enquanto estamos jantando. É muito isso que eu tô chegando à conclusão. Exatamente. E aí, essa educação, ela vai ligando ao tempo. Lá da década, da década, da década, da década. Só que o mundo mudou. Então, na minha época, minha mãe batia em mim. Então, vou bater no meu filho. O brasileiro, ele já tem uma coisa muito do amor, do não sei o que, do carinho. Então, o francês, ele consegue percorrer a linha do tempo até chegar na tua idade e ser uma pessoa quase como alguém querendo ser livre pra poder fazer uma porrada de coisa e tá moderno. Só que com uma coisa meio presa. Então, você fica meio... É meio isso, né? Impressionante, cara. É um bom sociólogo. Se esse podcast falir, converse com os caras lá na Universidade da USP, qualquer coisa. Os hospitais não, mas assim... Então, logo você deve ser o francês mais feliz do mundo porque você tem toda essa bagagem tradicional e aqui você tá rebolando, você tá sambando, você tá conversando. Com certeza, cara. O fato de morar em outro país, principalmente durante vários anos, vai fazer o quê? Você vai manter os aspectos bons da sua cultura. Por exemplo, no caso da cultura francesa, tem coisas legais. Mas também você adquire os pontos bons da outra cultura. Então, por exemplo, na cultura brasileira, eu adquiri, querendo ou não, esse carisma, esse carinho... É muito carismático. Obrigado. Eu adquiri uma coisa que eu adoro da cultura de vocês, que é o lado brincalhão. Por exemplo, eu chego na padaria, o cara me chama de alemão, eu chamo ele de alemão, e aí eu chego... Apelido, né? É muito bom, cara, é muito bom. Apelido, os campeões chegam no Uber, e aí, chefão? É muito bom isso. Lá não tinha apelido? Lá não tem apelido? Não tem essa coisa? Inclusive, é muito engraçado, no Brasil, vocês chamam de apelido que seriam muito ofensivos na França. Exemplo, o cara chama de... E aí, gordão? E aí, cara? Cara, tem uma coisa incrível. Tem um cara que é anão na comédia brasileira, chamado Valdeci Proença. Você deve conhecer. E uma vez eu tava numa roda de comediante, e os caras estavam se referindo a ele. Não, no Planeta Podcast, que ainda tava ao vivo, tava filmado, e os caras estavam se referindo a ele como... Ei, o anão lá. E eu tava assistindo... Será que eles estão se referindo ao cara pelo fato que ele é anão? E eu falei pros caras, e eles falaram... Não, é normal, aqui é normal. Então, se é... Caramba, e a gente achando que aqui é politicamente correto. Lá na França, tipo, você não chama algum gordo de gordo? Não, não, mas digo... Não, não, você não faz isso. Então, você vê que eu falei que é politicamente mais incorreto na França, mas não nesse ponto. Não no ponto dos apelidos. Por isso que você ficou... Mas do resto, sim. Por isso que você ficou chocado com o show do Danilo Gentili, que você falou. Ah, sim, com certeza. Você falou, porra, ele falou umas coisas que na França jamais falariam. Sim. Que louco. Mas geralmente é o contrário. É que foi específico, mas geralmente é o contrário. Tem umas coisas... Eu sou comediante no Brasil, tem umas coisas que me irritam tanto, cara. A galera já... Uma vez eu falei, eu fiz uma piada, usando a palavra esquizofrênico. Esquizofrênico. Sim. E tem uma pessoa que falou que eu estava sendo capacitista. Outra vez eu fiz uma piada sobre francês, cara. Eu cheguei no palco, zoando, eu mesmo. Ou seja, falando... Eu chegava no palco e falava assim, boa noite, eu peço desculpa, não pelo sotaque, mas pelo cheiro. E tem uma pessoa que foi criticar, falando que preconceito contra franceses, cara. É uma coisa muito... Mas calma, isso daí, cara, isso daí é a cultura americana. Eu sei. É a pessoa... Por isso que eu odeio, é que eu não vou pra Disney. Você entendeu? Entendi tudo. É um... Mas sabe qual é a coisa do brasileiro com o americano? O americano e o brasileiro, eles querem chamar atenção a todo custo. Tanto que o americano... Eu estava vendo aquele especial do Guilherme de Pada, Daniela Pérez? É basicamente um cara buscando ser famoso. Desesperadamente. Mas é verdade. E ele mata, ele fica feliz em matar, porque ele está... É um cara... Isso é cultura de americano. O americano gosta dessa coisa de... Serial Killer, da Kardashian, todo mundo sabe onde ela está. E aí, o cara, como ele é frustrado, por exemplo, o cara, sei lá, ele não tem um trabalho, digamos, que chama atenção, ele aproveita a internet para falar algo que seja óbvio, que todo mundo fale. Parabéns. Isso aqui é tudo uma mentira. Entendeu? Então, ali naquele momento, ele quer buscar os louros. Eu acho que também tem uma outra explicação, Maurício, que por trás do militantismo, tem uma coisa positiva, que é a vontade de melhorar a sociedade. Se não tivesse militantismo na humanidade, ainda teríamos escravidão, por exemplo. Não, eu concordo. Mas tem uma confusão, por exemplo, em relação ao humor, e uma ideia que o humor vai reforçar o preconceito. Enquanto eu acho que é o contrário. O humor serve para desmistificar um tabu. Então, se eu chamar de filho da puta, não quer dizer que sua mãe é uma prostituta. Claro, mas é. Bom, mas no caso de você, sim. Mas digo... Não, mas é muito isso. Eu acho que... E nisso, o francês não tem essa visão. Não é porque você chega e faz piada de gordo, que você acha que mais pessoas vão ser gordofóbicas, sabe? Mas tem muita cultura de comédia stand-up lá na França? É uma cultura grande, assim? Tem muitos comediantes famosos, ricos lá? Ou é uma coisa meio igual a gente que está desesperado? Saiu do coração isso. O cara chora. Não, tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. O que tem, igual no Brasil, um pouco de desprezo da galera do teatro. Ah, igualzinho. Em relação ao stand-up. Ah, mas lá deve ser pior, porque o teatro lá é milenar. Sim, é. É milenar. Mil seiscentos e trinta e cinco, tal. O que é a profissão mais requisitada lá na França? É o que? É o intelectual? É o médico? O que é? O mais valorizado de tudo, eu diria que é o intelectual. O cara que tem uma crônica na imprensa uma vez por semana, que já escreveu sete livros. Então, a tua Gregório do Vivier faz isso aqui no Brasil. Sim, o Gregório do Vivier, inclusive que tem um sobrenome francês. Exato. É o number one, assim, o número um na França. E depois vem essas profissões que são bem pagas e chatas. Advogado, médico, arquiteto e engenheiro. Essa coisa. E o que vocês conheciam do Brasil? Fala zoando, tá? Se você é engenheiro, eu falei sem... Relaxa. Capacitismo. O que vocês conhecem do Brasil fora do futebol? O que tem de cultura brasileira? Não, agora eu conheço muito bem. Não, não você, mas os seus amigos franceses. O que eles conhecem? Por exemplo, assim, de Anitta, João Gilberto, Tom Jobim. O que é que pegava lá na infância? Eu não sei se a Anitta chegou a muita fama na França. Eu não sei porque... Chegou, ela fez um show agora lá em Paris, foi lotado. Ah, foi? No Lollapalooza, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que a Anitta já está grande mundialmente, assim. Mas eu queria saber especificamente na França, tem alguma coisa do francês ouvir Bossa Nova? O francês adora Bossa Nova. Ah, legal. Paris é o segundo lugar onde mais se consome Bossa Nova no mundo. Putz. E a gente adora isso. Eu conhecia... Uma das primeiras músicas que eu ouvi na minha vida foi Essa mena está diferente... Como é que eu sei, né? Do... Eu nunca ouvi. Foi pra lá muito cedo, eu não ouvi essa música. É o Chico Buarque, né? Eu acho que é. Não sei. Acho que é. É o Chico Buarque. E a gente gosta... São os clichês, cara. Não tenho orgulho de falar isso, mas é Amazônia, Rio de Janeiro, também durante um tempo... A Embratur, né? Ela fazia propagandas do Brasil mostrando mulheres. Então também tem esse estereotipo de mulher. Jura que a Embratur fazia isso? Eu te mostro isso, cara. Eu te mostro isso. Isso é maravilhoso. É, por isso que eu não falo Ah, o gringo vê a mulher brasileira. Mas é que também foi vendido durante um tempo assim. Acho que isso faz pouco tempo que parou essa... Porra, foi... Mas isso tem a ver com a militância. Aí nesse caso, é tipo assim... É uma merda, porque muito gringo deve achar que as mulheres brasileiras é tudo puta, né? Deve ter essa visão. Tem muito essa visão. Isso é uma... Mostra isso depois. Isso é uma propaganda da Embratur em 1980, alguma coisa. Mostra aí, Gegê. Brasil, see you there. Com uma mulher de biquíni, assim, com canudo. Cara, desculpa. See you there, que seria... A gente te vê aí. É quase como tipo um puteirinho. Não tem como. Ah, mas essa imagem, ela... Bom, faz muito tempo. Faz 40 anos, mas ela... E essa mulher tá boa. Mostrava... Ela mostrava um Brasil através desse... Desse quesito feminino. Então, isso é uma imagem que foi... Que existiu durante o tempo. Mas olha o nosso crescimento. Pensa bem. Todos os gringos que vieram pra cá... Todos eles. Em vez de eles virem pra cá e a gente bater um papo com eles sobre cultura... Os caras estavam... Onde é que tem mulher? Onde é que tem mulher? É isso. Mas isso foi o gringo de baixa categoria, cara. Não, mas foi muito... Foi essa época. Mas é o mesmo gringo que vai... O mesmo francês que vai pra Tailândia pra ficar com mulher de 16 anos, entendeu? Exatamente isso. É uma galera que eu não quero frequentar. Claro, claro. E a gente não quer trazer pra cá, mas a gente quis em algum momento. Porque a gente tava tão preocupado com dólar e com euro que a gente falou... Ah, pelo amor de Deus. É verdade. Tudo bem. Vai comer um pessoal, mas vai ficar um bom hotel. E a gente precisa desse dinheiro. Isso acabou atrapalhando muito o que virou o Brasil lá fora, né? Inclusive, uma coisa que me deixa feliz falando em gringos é que... Da mesma forma que 90% dos gringos vêm e vão pra zona sul do Rio ou jardins em São Paulo. Eu não tive essa experiência. Eu fui pra Maringá, num bairro ainda que era humilde. Então, eu tive uma experiência do Brasil que é muito mais completa que muitos gringos. Eu conheço todas as camadas sociais do Brasil. Eu morei num bairro humilde durante quatro anos. Eu conheço esse Brasil. Eu também conheço o Brasil publicitar Zona Oeste, Vila Madalena, que bebe chá de hibiscos e tem três gatos em casa. Dois. E o Mulu da Pomerânia. Mas isso foi muito bom pra mim. É um entendimento bem profundo da cultura de vocês. Mas é quase como um brasileiro ir pra França e ficar em Paris também. Ah, eu adoro a França. Você tá aqui. Você não tá num lugar onde tá o imigrante tomando tiro. Que tem muito essa visão também. Tem. Tem alguma pergunta, gente? Pra matar? Vocês tem alguma... Não, pra matar não. A gente fez com a menina dos Estados Unidos. Que tipo de emprego eu preciso pra viver em Paris? Qual o custo de vida... De emprego? É, qual que é o custo de vida de um parisiense? É mais fácil essa pergunta. O salário mínimo é 1.200 euros em Paris. E na França, na verdade. É um salário nacional. Com isso você vive bem em qualquer lugar. Bem assim. Você não vai ter um giga conforto. Mas você vive... Você vai pagar um aluguel, você vai comer, você vai ter acesso a... Você consegue sobreviver com um mês... É, mais que sobreviver. Você consegue viver com a decência. É. Com um salário mínimo você consegue viver. Então, em qualquer emprego você vai conseguir viver. Eu sei, porque eu ganhei um salário mínimo durante muito tempo e eu conseguia viver assim. Eu não ia de férias pra Ibiza, mas eu vivia. Mas você falou que você foi garçom, né? Que é um emprego que aqui no Brasil você fala assim, cara, é difícil você... Não, mas garçom ganha mais que 1.200 na França. Ganha tipo 2.500, dependendo. Você vive muito bem. É um trabalho muito difícil e chato. Porque também os clientes não te tratam necessariamente muito bem. Mas é um trabalho que você vive bem, cara. Como é que é ser garçom na França? Como é que é atender francês? A ideia é ser mais arrogante que o cliente. Que não é fácil. Mas eu consegui, graças a Deus. Vamos pra caralho. Bom, vou finalizando aqui. Pô, que demais, cara. Eu quero muito acompanhar teu trabalho, mas... Eu queria dizer o contrário, mas infelizmente... Não, você vai ter que acompanhar, por causa do Rafinha. Tá aqui na descrição o Instagram, essas merdas aqui, vai ser bloqueado em breve, depois de tudo que ele falou. Principalmente que ele falou mal da Juliette, que é um absurdo falar mal da Juliette, né? Pode falar mal da Juliette e nem do Brigadeiro. Sigam ele aqui nas redes sociais. E lembrando, toda segunda e quinta estamos aqui com achismos. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas até chegar na França. O fato dele estar ilegal aqui. Porque eu acho que é importante ele voltar para o país de origem dele. Tá certo? Ajudem o francês a voltar para casa. A hashtag lançada. Obrigado, gente. Eu agradeceria, porque aí o consulado ia apagar a minha passagem. Por favor. Isso é interessante. Faça esse favor para mim. Mas obrigado, Maurício. Obrigado a vocês também. Obrigado pelo convite, cara. Foi um papo excelente. Excelente. Boa. 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 Boa.